Agora mais uma entrevista com candidatos a deputado federal com base aqui na região. A Carla Esquizato conversou com Adriano Marinho do PSC. Você escolhe. Olá, candidato. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Agradeço a oportunidade, agradeço ao SBT por essa oportunidade aqui com vocês. Bom, é a primeira vez que o senhor se candidata a um cargo político e já de cara para deputado federal. O senhor não acha que foi um salto muito grande? Não poderia ter começado como candidato a vereador, depois deputado estadual e federal? Não, eu acredito que não. Essa visão de que tem que começar para vereador é uma visão de cacique. Os caciques acreditam que tem que começar a vereador. A nossa Constituição, ela não demonstra nada disso, que tem obrigatoriedade de ser um candidato primeiro a vereador. A Constituição determina, pelo menos, a idade e que seja alfabetizada. Nas suas redes sociais, o senhor disse que, diante de um cenário de corrupção que assola o nosso país, o senhor decidiu ser candidato a deputado federal para rever as nossas leis, valores, hábitos culturais. O que, de fato, precisa ser revisto? E, se eleito, como o senhor pretende fazer isso? Bom, as leis precisam ser revistas. Se a gente pegar o Código Penal, ele é de 1940. Não condiz com a realidade que nós estamos aqui. Por exemplo, os crimes de corrupção. Por que não colocar os crimes de corrupção imprescritíveis? Isso não acontece. Por exemplo, eu apoio as 70 medidas de transparência, que elas colocam, entre elas, uma das medidas lá. Por exemplo, a circulação de dinheiro. Nós vimos o ano passado, esse ano, malas de dinheiro circulando em todo lugar. Por que não diminuir a quantidade de dinheiro circulado no Brasil? Essa seria uma das propostas. O senhor pede também, em uma das suas postagens nas redes sociais, a ajuda do eleitor para fazer a sua campanha. Diz que 80% do financiamento de campanha no Brasil é ilegal. Feita pelo Caixa 2. O senhor acredita que, na prática, esse tipo de ação acaba com o Caixa 2? O que o senhor está fazendo? Olha, eu não estou fazendo o Caixa 2. Eu acredito que a legislação precisa ser mais rígida. Por exemplo, entre as 70 medidas de transparência internacional, está pedindo para fazer o quê? Criminalizar o Caixa 2, que hoje ainda não é criminalizado. Então, eu não estou fazendo o Caixa 2, mas a lei já vem mudando. Não foi feita a reforma política como deveria ser feito. É um caso que, se fizesse a reforma política, resolveria grande parte dos problemas. O que o senhor acha que a região tem mais de deficiente que precisa, se o senhor for eleito, trazer de recursos, trazer de melhorias aqui para a região? Olha, a gente tem andado, a gente tem perguntado e falado com as pessoas. Eu acredito que a região aqui está precisando, por exemplo, de uma faculdade federal. Não existe uma faculdade federal. São José do Rio Preto é uma cidade grande e comporte uma faculdade federal. Eu acredito que, lógico, não sozinho, mas com trabalhos de, tanto do governo do Estado, como da Prefeitura e da União, a gente poder trazer uma faculdade federal aqui para São José do Rio Preto. Saúde, candidato. Como o senhor avalia a saúde aqui em Rio Preto e o que o senhor acredita que pode melhorar aqui na cidade? Olha, com relação à saúde, né? São José do Preto é um polo de saúde aqui. Eu acho que em São José do Rio Preto está precisando vir mais verbas. Muitas cidades da região vêm aqui em São José do Rio Preto e usufruem, principalmente, do hospital de base e de outras unidades. Então, eu acredito que tem que vir uma verba maior, específica, para a saúde aqui em São José do Rio Preto. O senhor prega muito também nas redes sociais, nas suas propostas, a favor da família, contra a ideologia de gêneros, contra a legalização do aborto e das drogas. Se eleito, quais propostas o senhor pretende levar até o Congresso? Bom, com relação ao aborto que você me falou, não é proposta. Já existe uma lei referente a isso e eu sou contra mesmo. Então, essa parte não tem proposta, já existe a lei. Referente à legalização das drogas, também já existe uma lei. Eu sou contra a legalização de drogas. Referente à ideologia de gênero, eu sou contra ensinar isso dentro da sala de aula para as crianças. Isso eu sou contra também. Então, não existe nada. Mas, se eleito, como o senhor pode fazer para reverter alguma coisa nesse sentido? Não. A ideologia de gênero ainda não existe lei, não existe legislação para isso. Então, eu não vou fazer legislação de uma coisa que eu sou contra. O senhor vai defender? Defender que não, não seja aprovado. É uma lei. O senhor defende também o fim do foro privilegiado. Mas essa é uma proposta que parece que não tem resposta, né? É muito difícil. Não tem força no Congresso. Como se eleito, o senhor vai dar voz a esse desejo? Vamos lá. Foro privilegiado. A importância de acabar com o foro privilegiado. Eu sou o primeiro candidato aqui da região de São José do Rio Preto, candidato novo, que está pedindo o fim do foro privilegiado. Por quê? Tem muitos candidatos que são, não generalizando, mas muitos candidatos que estão querendo entrar como deputado federal ou deputado estadual para ter o foro privilegiado. Se vocês entrarem no site da transparência, da justiça eleitoral e buscar certidões, tem candidatos respondendo por processos ali. Tudo bem, ele é ficha limpa. Ele não foi condenado na segunda instância, mas se ele for eleito, ele vai fazer foro privilegiado. Fazendo foro privilegiado, você já sabe o que vai acontecer. Vai prescrever muitos crimes. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.